Olá, 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 pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e nesse vídeo que eu vou mostrar para você como você faz para descobrir quem não está te seguindo, tá? Você seguindo bastante pessoas aí e tem muitas pessoas que não estão seguindo de volta, exatamente. E essas pessoas aí, cara, não agrega para nada, por quê? Porque não vai comprar de ti, porque não vai conseguir visualizar o que tu publica, não vai gerar engajamento, não visualizando o que tu publica, não gera engajamento para ti, não tem visualização, não tem curtido, não seja, não tem nada. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você uma forma, uma extensão, que você entra ali simplesmente bem prático, não tem risco do bloqueio, não tem nada, fica tranquilo, você simplesmente vai entrar ali e vai conseguir verificar todas as pessoas que não estão te seguindo. Então você vai fazer o quê? Uma limpa, vai deixar somente quem te segue, quem engaja com a tua conta e quem não está te seguindo, você faz aquela limpa, tira todos fora, deixa só pessoas que vão gerar engajamento para ti, que vão curtir tuas postagens, que vão visualizar seus stories, que vão gerar retorno financeiro para você, tá? Que traz lucro ou que gera algum valor para a tua conta, tá? E quem não está aí, está ali só, você está só seguindo pessoas, claro, a não ser que você tenha alguma pessoa que você queira dar aquelas piadinhas sempre, queira estar dando uma olhada ou são contas grandes e que você está seguindo de uma forma estrategicamente para conseguir talvez algum seguidor em cima disso. Mas se não, não agrega nada ter outras contas, tá? Ficar seguindo contas que não retornam você, não te sigam de volta, tá? Então, se o teu objetivo é olhar, verificar todas as pessoas que não estão te seguindo e limpar, então, após a vinheta, vamos lá para a tela já direto mostrar para você qual é a extensão e como funciona. Só antes disso, quero só te fazer um convite, clica aqui em se inscrever, estamos com uma meta para chegar os 20 mil e eu quero que conto, claro, com a sua ajuda aí, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, claro, se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, então, se inscreve, a gente toda semana traz vídeos novos aqui para você e você é nosso convidado a assistir todos eles, tá? Vamos lá para a tela então. Muito bem, muito bem, olha isso aqui na tela, pessoal, já estou aqui com a extensão que você precisa baixar, tá? É essa aqui, ó, não seguidores, não seguidores, tá? Está instalado, eu estou usando o Microsoft Edge para mostrar para você que você pode usar outros navegadores a não ser somente o Chrome, tá? Tem vários vídeos que mostram como você utilizar essa extensão no Chrome, mas você pode também estar conectando ela aqui no Edge, tá? No Microsoft Edge, então, como é que você faz isso? Você vai vir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, essas extensões, você vem aqui, ó, obter extensões do Microsoft, tá? Eu passo a passo aqui para você encontrar facilmente, e aí, olha só, aqui em pesquisar, você coloca aqui, não seguidores, coloca não seguidores, opa, ele não encontrando aqui, ah, fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, vamos buscar ele pelo, vamos buscar ele, pessoal, pelo Chrome, pelo Google, digo, tá? Vamos abrir uma nova aba aqui, aqui eu estou usando o Microsoft, tá? Então, vou colocar aqui o Google, e aí a pesquisa, aí vai dar certo a pesquisa, tá? Então, no caso, se você já usa o Google, não vai fazer, já vai direto para essa tela ali do Google, tá? Você vai estar nessa tela aqui, aí você só digita aqui, ó, né? Não seguidores no Instagram, só coloca isso aqui, vai vir aqui, ó, tá? Não seguidores, e olha só, aqui, ó, ele apareceu aqui, ó, aqui, ó, a demonstração muito eficiente, olha só, ele está aparecendo aqui para o Google, né, Chrome, você pode instalar aqui, né? E, no caso, meu caso aqui também, eu tenho aqui para o Edge, também está aqui, ó, então, é só, é só você, aqui vai ter um botãozinho aqui de adicionar, tá? Você vai clicar em adicionar, no meu já está adicionado, e ele vai aparecer aqui em cima, ó, não seguidores, se não aparecer aqui em cima, você clica aqui nas extensões, ele tem que estar aqui, ó, no caso, no Google, ele vai estar em cinza, e ele tem que estar em azulzinho, esses botãozinhos aqui, tá? E aqui no Edge, ele tem que estar aqui, ó, tem que estar assim, ó, nesse jeito aqui, ó, e não com um X, é, com um Xzinho aqui, ó, uma setinha por cima, tá? Então, você vem aqui, encontra ele, aqui, por exemplo, que ia estar para aparecer, ó, e aparece do lado, ocultaram a ferramenta? Não, então, você clica aqui do ladinho, ela vai aparecer aqui em cima, tá? Bom, com a extensão instalada, você vai fazer o que? Vai simplesmente clicar aqui, ó, tá? Vai clicar aqui, ó, clica em cima da extensão, ele vai abrir, tem um Instagram, lembrando, seu Instagram tem que estar aberto, tá? Ele tem que estar aberto, ele tem que estar, no meu aqui, ó, por exemplo, aqui, ele tá aberto, ó, meu Instagram aberto aqui, tá? Então, olha só, já me siga aí, Instagram, tá? Osmarcola oficial, tá? Osmarcola oficial, vai aparecer lá Osmarcola, mas não tô mais, aquele lá é um Instagram que a gente tá desativando, Osmarcola oficial, tá? Me segue aí. Então, abriu aqui, e aqui você vai clicar aqui, ó, ele abriu o Instagram, tá? Então, você vai clicar aqui em carregar, pra ele carregar todos os perfis aqui agora. Então, aqui, ó, esses perfis aqui são perfis que você tá seguindo, mas eles não tão te seguindo de volta, tá? Ele abriu já os perfis que não estão seguindo você de volta. E aí, vai da tua conta agora aqui, né? Deixar de seguir eles, mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, posso deixar de ser, ó, seguindo. Então, eu clico aqui, ó, vou deixar, ó, removido. Vai escolhendo aqui quem que tu quer remover, tá? Removido. Você vai clicando aqui, vai deixando de seguir, né? Lembrando-se, só pode deixar de seguir cinco pessoas, tá? Depois, você tem que aguardar um período pra ele não bloquear a tua conta, pra não ter o risco, no caso, né? Não vai bloquear, mas é só pra não ter o risco pra você não perder a conta, tá? Pronto, pessoal, já deixei, ó, deixei de seguir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 dez pessoas aqui, eu deixei de seguir, ele não deu mensagem nenhuma. Então, você vai adicionando, vai deixando de seguir as pessoas aqui, até que ele dá uma mensagem pra você, pra você aguardar um período aí, pra voltar a deixar de seguir essas pessoas, tá? Então, essa é uma forma legal que você tem segurança, não tem risco de bloqueio e tudo mais, pra que você consiga aí fazer o quê? Deixar de seguir essas pessoas, tá? Muito bem, pessoal, muito bem. Vídeo simplesinho, rapidinho também, mas ajuda você aí, tenho certeza, espero, claro, ter ajudado você com esse vídeo. Você buscava aí saber e descobrir as pessoas que não estão te seguindo de volta aí. Então, essa extensão, ela com certeza vai ajudar muito você aí, tá? Quero agradecer você que assistiu o vídeo até agora e outra, quero deixar pra você também outras indicações, outros vídeos pra você continuar assistindo, faça um tour aí também pelo meu canal, se você olhar um pouco abaixo, depois se inscrever, tem vários vídeos aí que mostram você como faturar na internet, como trabalhar com ferramentas do WhatsApp e tudo mais, tá? Então, também temos um curso que está saindo, quase tá prontinho, tá quentinho, saindo do forno, método subindo vendas. Se você tem interesse num curso desses pra aprender a vender na internet, tá? Já com produto validado, com produtos, aqui na descrição do vídeo eu vou tá deixando o link, o link sobre marketing digital, é um link lá sobre dicas e marketing digital, é lá dentro que nós vamos divulgar esse curso e vamos enviar link e mostrar tudo mais sobre ele, tá? Então, se você tem interesse, quer participar de um curso assim, vai ali embaixo e se inscreve, se inscreve não, entra ali e participa do grupo, tá? Bom, agradeço a você que assistiu o vídeo novamente até aqui, forte abraço, até o próximo vídeo, fui! E aí